Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou iniciar mais um vlog. Hoje é quarta-feira, dia... Gente, eu tô perdida no tempo. Acho que é... 27? 27? É, 27 de junho. E hoje tem jogo do Brasil. E eu tô indo pra casa da minha cunhada, pra casa do meu irmão, né? Ele vai fazer um churrasco lá e a gente vai. E aqui tá o Breno. Fala oi. Oi. O Breno, gente, tá muito bagunceiro. E o Rianzinho vestido a careta. A Dila deu essa blusinha pra ele, do Brasil. E, ó... Fala oi, titias! Tudo bem? Para, Breno, com isso. Isso não é legal. Para. E eu vou mostrar pra vocês agora o meu look. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem como que eu tenho. Ignorem o espelho sujo e também a claridade lá no fundo. Deixa eu ver se eu jogo a cortina aqui pra vocês verem melhor. Pra tampar um pouco a claridade. É, não adiantou muito. Mas eu tô assim, ó. Com essa blusinha amarela. Com esse short. E eu vou pegar a sandália lá fora. Embaçou agora, gente, a câmera. E aí eu tô assim. Eu coloquei esse batom. Não tá dando pra vocês verem muito bem, não. E os meninos estão tocando terror aqui, ó. E agora eu vou pra lá. O Rogério e o Felipe estão ali pegando o cavalo do Felipe. Colocando na roça. E eles vão. Depois é aqui pertinho, gente. Eu vou até caminhando. Porque não é muito longe, não. Ó, como é que eu tô. Fiz esse rabo de cavalo aqui. E vamos lá. E lá vamos nós. Arrô. Arrô, você. Ai, titia. A casa da minha cunhada é tão longe. Que virou a esquina ali. Já é a casa dela, gente. Tô tentando. E assim, a gente não torce muito pra Brasil. Essas coisas não, gente. Porque o Brasil tá tão feio. Dá nem pra ficar torcendo pro Brasil na época de crise dessa, né? Mas tem o jogo e tem que torcer. Tem jeito. O brasileiro nunca quer perder, né? Sempre quer ganhar. E a gente quer ganhar. E a casa da minha cunhada é lá, ó. Lá onde o Breno tá. E... Tão chegando já. Daqui a pouquinho chega. A farra já começou, gente. Eu vou mostrar pra vocês o povo agora, galera. O Rianzinho tá ali, ó. Ei! Bora. O pessoal tá ali, ó. O pessoal tá aí. O pessoal tá ali, ó. 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 E aí, ó. E aí, ó. Let it go You don't ever see me Clearly Let it go It's not easy I keep fighting Clearly Now it's going to start the game Who is here Let it go 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 To my husband The vlog was very short Let it go Let it go To the end of the game The new team The new team Let it go Let it go gostei aí, pinta o dedinho de azul, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos um super beijo pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau